. 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 Aqui tá diferente, a estreia sempre fica um pouco mais nervosa. Ainda mais você, 4 anos sem fazer gol, fazer um gol. Não, cara, não preciso falar isso. Não, tem que falar, porque agora eu vou fazer gol, né? Não, agora eu tô fazendo gol. A bola não entra, não precisa fazer o quê? Tá certo, tem que chutar tudo. 3x2, a gente bobinou um pouco também. É que a gente fez os 3 gols, né? E aí a gente entrou um pouco, no segundo tempo, um pouco, a gente se incomodou, né? Incomodou, ficou acomodado. Ficou acomodado e aí a gente tomou. O tempo que a gente fechou o olho, a gente tomou 2 gols. E aí a gente tem que ficar esperto, porque nas próximas fases não pode acontecer isso. Não, mas também a gente ganhou 10 pontos. Não importa. Se acontecer aí a gente ganhar, é tudo certo. Porque assim até o final ser campeão, tá bom. Então, pra ganhar esse tipo de competição, a gente tem que estar sempre junto, né? Porque quem tá no banco pode decidir o jogo e a vice-versa. Não são os 11 jogadores que iniciam. Todo mundo tem que estar... Tem que estar junto. E não é só no primeiro, no segundo, acho que tem que ser em todos os gols. Se a gente fizer 10 ou 10, tem que comemorar da mesma forma, todo mundo junto. Porque acho que isso mostra força pra todo mundo que tá assistindo isso e pra gente também. E aí dá até pra dar caba zoada, quando todo mundo entra ali no meio. Dá uns tapa. Não, dá pra embora só, né? Dá uns tapa no jogo do rolet, principalmente. Nesse jogo, a gente entrou com um comportamento diferente. Acho que a gente, até pelo que aconteceu no primeiro jogo, a gente já ficou mais focado, com a cabeça no lugar, a concentração já tava mais elevada. E também o nervosismo, a ansiedade, essas coisas deixou um pouco de lado, né? Foi mais focando no jogo. É, já tinha tirado aquele peso da estreia já de uma Copa de São Paulo. A gente chegou no segundo jogo mais tranquilo, cabeça boa. E aí, quando a gente começou a fazer os gols, as coisas começaram a sair naturalmente. A gente também não deu tanta brecha igual no outro jogo. A gente tava mais focado. É. Esse jogo, o primeiro que a gente não esperava, tipo, esperava, mas não tanto como foi a torcida. Teve muito, tipo, atuando em Corinthians, lotou o estádio, acho que... Teve muito maiores públicos aí. Então, tipo, o quinto maior público da história do estádio. Então, acho que foi uma sensação muito boa, uma experiência muito boa. E apesar da classificação em primeiro, que era o que a gente buscava, teve o fato do Pessim, infelizmente. Que, acho que, não só nós, mas, tipo, todo mundo ficou um pouco movido, né? O que aconteceu. Ainda mais a gente tava lá dentro do campo, viu. E deu até uma agonia, mas espero que ele esteja bem, tenha um abração forte, firme. Que a gente vai tá aqui, jogando por ele. Esse jogo foi, acho que, na minha opinião, foi um dos mais difíceis, né? Desses três, na primeira fase, tive muito, mano, um time bom. Mas o fato principal, antes do título, é... A gente tem que pensar no ser humano, né? Eu lembro que, quando acabou o primeiro tempo, fui pro vestiário e fiquei pensando, o pai e a mãe dele, como ia se sentir, né? Do Pessim. Porque ele é um cara que não merece, que não merecia isso. Mas, Deus sabe de todas as coisas e... Tenho certeza que ele vai se recuperar logo e vai tá de volta aí, pode. Começar primeiro pelas positivas. Acho que as positivas foi... A posse de bola. A gente ficou muito com a bola, os três jogos. A gente trocou 900 passes no segundo jogo. No segundo jogo, a gente trocou 900 passes. Se algo positivo. E os gols, né? Porque a gente não passou em branco nenhuma partida. Acho que... Isso, acho que foi o... Acho que o maior saldo positivo da nossa época. Pode falar aí, os meus gols. Os meus gols também. Não. Eu não falo isso. Deixa ele tocar lá de cima, que sobra lá. Fácil de valor. Você tem que valorizar, cara. Você tem que valorizar. Pra fazer um gol, tem que valorizar. Aí hoje, nove e meia. Burintes e Porto. Aí tem que valorizar de novo, hein? A gente já foi o maior quinto público da história. Vamos passar isso aí, vamos. Chega lá no primeiro. Bora. Tamo junto. Beleza que tava bonita. Bora. ん... Tenta. Tenta. Tchau.